E aí família, tudo verde com vocês? Na verdade tudo frio né, porque aqui tá muito frio. Eu venho aqui nesse friozinho trazer algumas informações do Palmeiras pra vocês. Então fiquem comigo até o final aí que tem muita coisa pra gente falar. Eu quero muito saber a sua opinião hoje mais do que nunca, tá bom? É lembrando antes que a OnxBet é o patrocinador do meu vídeo, gente. Uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é a mais confiável bookmaker que eu posso apresentar aqui pra vocês, viu gente? Apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, campeonatos pelo mundo todo, incluindo também o Campeonato Brasileiro, Libertadores. E temos prioridades aí pra hoje, viu gente? Racing em São Paulo, decisão e Atlético Mineiro e Boca. E também amanhã, né gente? Palmeiras e Universidade Católica. Ai meu Deus, o coração já tá acelerado. Então faça sua aposta lá, se inscreva na OnxBet, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, gente, palestrina, e utilizando o código do canal, o valor que você depositar vai dobrar. Isso mesmo, depositou 40, vai ganhar 80 pra começar a apostar em quem você quiser. Então corre lá e boa sorte pra você. E vamos lá, gente, muita coisa pra gente falar. Hoje o dia foi bem agitado, né, no Palmeiras. Eu queria pedir uma opinião aqui pra vocês, na verdade, né? Eu queria que vocês falassem sim ou não. Vocês querem react ao vivo amanhã? Ao vivasso! Então deixa aqui, se vocês quiserem sim ou não, deixa aqui embaixo que a gente faz. Beleza, se for sim, a gente faz, né? Se for não ou não. E vamos lá pras informações do Palmeiras. Foi muito comentado hoje sobre a possível partida do Vinha para a Roma, né? Ontem eu até trouxe essa informação pra vocês, fiquei muito chateada, falei que sim, essa negociação pra mim não deveria acontecer nesse momento, que nós precisamos muito do Vinha, ainda mais sabendo que o Palmeiras não vai repor a altura, ainda mais sabendo valores, tá, que envolvem, que até ontem no vídeo eu comentei, achando que o Palmeiras ficaria com uma boa fatia, né? Tipo, esses 11 milhões de euros seria exclusivamente aos 57% que o Palmeiras detém dos jogadores, do jogador, mas não, não é bem assim. O Palmeiras ficaria aí com 6 milhões de euros, se eu não me engano. Enquanto a outra fatia ficaria, né, pro nacional. Então, isso seria ruim, porque o Palmeiras não conseguiria contratar, eu acredito, né, que o Palmeiras não conseguiria contratar um lateral à altura do que o Vinha representa hoje no Palmeiras. Mas aí tem a vontade do jogador, o jogador quer ganhar muita grana, né, e sabe que indo pra lá ele vai ganhar muito mais do que ele ganha aqui no Palmeiras. Só que tem duas informações e eu acho que é importante trazer aqui pra vocês. Não que, não estou aqui querendo ser, eu ia falar otimista demais, eu não tô querendo ser muito otimista, nem querendo iludir vocês, mas, gente, o que acontece é que o próprio, um dos vice-presidentes do nacional falou que o negócio é complexo, tá? É complexo. Então, isso me deixou com, assim, um porcentozinho de esperança. Já o diretor esportivo da Roma foi perguntado aí pelos torcedores na chegada do CT ontem e falou que o Vinha chegará do Palmeiras, né? A Vinha chegará do Palmeiras. Vinha está vindo do Palmeiras. Então, tem essas duas informações. Até agora, o Palmeiras não se pronunciou, está tudo muito quieto, o Vinha treinou normalmente, vai jogar amanhã, sim, né, talvez faça seu último jogo, mas, assim, é complicado, né, porque eu realmente sinto uma tristeza muito grande em saber que ele vai sair do Palmeiras e não vai poder estar lá no estádio ouvindo a torcida gritar o nome dele e ele merecia demais. Mas, gente, infelizmente é assim no futebol. Vida que segue também, né? Agora, tá? O Palmeiras já está cogitando a contratação de um novo lateral esquerdo. Então, se o Palmeiras já está no mercado buscando, é porque realmente o Vinha não fica, né? A esperança fica, tipo, no 1%. Olha lá ainda. Foi comentado muito hoje sobre o Jorge. Não sei se vocês lembram do Jorge, mas acredito que sim, principalmente pela passagem dele no Santos. Em 2019, ele foi destaque no Campeonato Brasileiro. Foi revelado no Flamengo, gente, em 2014. Em 2017, se eu não me engano, ele foi vendido ao Mônaco. E depois ele foi emprestado ao Santos, né? E depois retornou ao Mônaco. A torcida ficou um pouquinho empolgada, né? Boa parte da torcida ficou empolgada, falando que é um ótimo lateral, que poderia, sim, substituir o Vinha muito bem. Tem algumas qualidades parecidas, inclusive. Só tem um ponto que eu acho importante, eu preciso falar aqui pra vocês, né? Que ele sofreu uma lesão muito séria no joelho, tá? Teve que operar no joelho. E todo mundo sabe como que funciona uma operação no joelho. Principalmente pra atletas. Nós já tivemos casos aí recentes no Palmeiras, que o jogador não volta 100%. Ele teve... Foi em dezembro que isso aconteceu, então ele tá desde dezembro sem atuar. Mas é um jogador de qualidade. Será que vale o risco? Eu acho que depende muito de valores. Até nem sei, gente. O valor que ele tá no mercado. Eu até esqueci de olhar pra trazer aqui pra vocês. Mas eu acho que o Palmeiras vai... O Palmeiras vai estudar essa parte. Se vale a pena investir tão alto. Talvez um jogador que está voltando, se recuperando. Mas nós não sabemos como ele vai atuar após a lesão, né? Então, por isso que eu quero muito saber a sua opinião. Se você acha que vale a pena investir no Jorge. Ou se por conta disso o Palmeiras deveria ir atrás de outro lateral. É que tá muito difícil, gente. Lateral. Que o Palmeiras pudesse fazer um bom investimento. Bom, eu acho que mesmo depois dessa operação aí, mesmo devoltando, né? Que nós sabemos que o jogador provavelmente não vai voltar da mesma forma. Porque até pegaram certa confiança. Mas eu acho que até mesmo dessa forma, ele jogaria melhor do que o Vitor Luiz, né? Então, será que vale o esforço? Será que vale a pena? Eu quero muito saber a opinião. Acho que a voz da torcida é a voz, né? Não tem outra coisa. Então, deixa aquilo que você acha que o Palmeiras deva fazer. Deve contratar ou não. Segundo alguns portais, inclusive, ele já estaria com uma negociação bem avançada com o Palmeiras. O Palmeiras já tá conversando com o staff do jogador. Já comunicou, inclusive, o time do Mônaco. Então, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, né? Sendo oficial a saída do Vinho, eu acredito que já teremos aí alguma resposta sobre o Jorge. Confesso pra vocês que eu não consigo colocar 100% de certeza nessa negociação. Pra vender, o Palmeiras é esperto. Agora, pra contratar, né, gente? Já sabemos como funciona. Então, espero. Vamos esperar acontecer. Pra ver se não vai se tornar mais uma novela chata, insuportável. Né? Vamos ver se o Palmeiras vai fechar um negócio ou vai partir pra outro. Vamos aguardar. Rapidinho, só pra finalizar o vídeo, uma informação legal é que a Puma vai lançar uma nova camisa agora em agosto. É a terceira camisa aí, né? Terceiro uniforme foi, inclusive, confirmado pelo diretor de marketing da Puma. E tá todo mundo aí ansioso. Provavelmente eu não irei comprar porque, né? É carinho, gente. A gente deixa baixar um pouquinho o preço e depois a gente compra, né? Vamos aguardar um pouquinho. Mas, pra quem gosta aí de comprar camisa assim que é lançada, né? Inclusive, agosto, aniversário do Palmeiras. É por isso que eles vão lançar aí essa camisa. Pra quem gosta de comprar ali, logo no lançamento já se programa, já guarda aquela graninha aí pra você comprar. Belezinha, família? Então, aguardo vocês amanhã. Que amanhã tem pó-jogo. Amanhã tem jogão. Amanhã tem Palmeiras na Libertadores. E eu sim, gente. Estou com frio na barriga. Não estou 100% confiante porque é o Palmeiras, cara. A gente fez um resultado de 1x0 lá, mas é o Palmeiras, cara. Não, gente. Mas vamos confiar que dessa vez vai dar bom. Vai dar bom. Tamo junto, família. Deixa aqui. Deixa, inclusive, o seu palpite aqui. Que você acha que vai ser o jogo placar de amanhã. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante, palestra.